Namastê no telefone. Vamos lá, Zan. Então, agora o tema do Panchakama Siddhanta, a gente vai olhar sobre um aspecto importante que é a noção do Ayurveda de Shrotas ou Shrotamsi. Uma das coisas que a gente fala muito, isso já tem nos outros vídeos, é o aspecto de levar o Vata Pitikafa do Shaka para o Costa, para ele poder ser purgado, ou seja, no processo de adoecimento, existe uma certa travada do lado de dentro, sabe quando você está dentro de casa e a casa está trancada e você está sem a chave? O Shaka, vou falar isso sem o ouro na frente, Shaka é a parte do corpo aonde Vata Pitikafa vai reconstruir os seus tecidos. Isso acontece prioritariamente se a gente foi dormir lá às oito da noite, etc. e ele trabalha ali de uma maneira a fazer o que a gente chama de corpo, ok? Quando vem o sol, o nosso, digamos, em centro de atividade metabólica se desloca para o nosso tubo metabólico, nosso tubo digestivo, Costa, e ali ele está de alguma forma comprando matéria-prima para deixar de alguma forma disponível para de noite, atenção, o Vata Pitikafa transpor a membrana, a barreira, o buraco da agulha do Costa para o Shaka. Só que, essa parte é bem importante, o movimento de Vata Pitikafa do Costa para o Shaka é relativamente mais fácil do Shaka para o Costa. Sabe aquelas, como é o nome daquilo, aquelas válvulas do coração, etc., que para um lado é fácil de ir para o outro, tipo, a válvula meio que trava? Tipo, o que tem lá do intestino delgado para o intestino grosso, etc., e tal. Não é que é tão radical, mas entenda que a membrana é um pouco mais fácil de atravessar do Costa para o Shaka do que do Shaka para o Costa. O Costa tem mais pressão para empurrar a Vata Pitikafa para fora. Tanto é que, no processo digestivo, muitas vezes, quando a gente está doente, e isso esparrama, transborda, espirra para o Shaka e começa a ter doença. Aqui, Shaka, por enquanto, a gente está considerando como todos os dados. Depois, a gente vai fazer uma distinção no Shaka como tendo o Uraça e o Orakta como sendo uma parte, digamos assim, mais especial, mais superficial desse sistema corporal, que a gente vai chamar isso mais ou menos de sangue, e todos os outros cinco que vão ser coisas, digamos, um pouco mais difíceis de tirar o Vata Pitikafa dali, porque uma das coisas que a gente tem no Ayurveda de Pancha Karma é tirar sangue, o Uraktamoksha, e aí tem a ver com as lítias, como é que é o nome disso em português mesmo, sanguessuga, ou com tirando o sangue da forma ocidental mesmo, puxando com a ampola e etc. Mas vamos voltar ao aspecto do Shrotas, que na verdade é uma palavra no singular, e Shrotamsi como uma palavra no plural. Então, essa é a parte fundamental da gente aqui hoje. Anota aí. Quando o processo de bombeamento, de Vata Pitikafa, de volta do corpo, dos branches, da árvore, dos galhos, do que a gente apalpa, que não é o nosso tubo metabólico, chaca, ele fica difícil de ser jogado de novo para o custo, é como se você ficasse de quarentena em casa revoltado porque você não pode ir para o trabalho e etc. Está rolando um pé de vento aqui, animal. E aí você fica estressado dentro daquele chaca porque você, teoricamente, devia estar indo para a academia, teoricamente você devia estar podendo trabalhar de uma maneira mais efetiva e você estar, digamos, com teu filho em casa, em vez de ir para a escola. É meio que esse contexto, do ponto de vista do nosso contemporâneo de Covid, etc., que é a situação aonde o Vata Pitikafa quer sair para trabalhar para o Costa, porque o sol chamou eles para ali. Mas um termo que vai ser bem importante no EOV da Pantia Kármico é o tal do bloqueio de Shrotas. Esse termo é um termo importantíssimo para a gente escutar um dos outros efeitos do Pantia Kármico, que não é só tirar Vata Pitikafa em excesso do chaca, mas também fazer com que o trânsito do Vata Pitikafa, do chaca, para o Costa, ele seja menos cheio de blitz. Sabe quando você vai viajar e tem um monte de blitz no caminho, você fala Puta, a viagem que era para durar uma hora durou cinco, ok? Então, esse processo é um processo aonde, quando você está saudável, essa parte é bem importante, você se sente bem, você se sente limpo, você se sente desimpedido. Isso tem a ver com o conceito de Ama também, mas não é necessário esse conceito do ponto de vista do Ayurveda indiano, no Ayurveda ocidental, esse conceito meio que pega esse lugar, da noção de que parece que seu corpo está de bem com a vida, aonde o que ele precisa fazer, ele está conseguindo fazer. Quando você vai andar de bicicleta e a bicicleta está com o pneu murcho, você fala Puta, vai ser foda andar com isso daqui sem esse pneu estar cheio. É mais ou menos essa ideia de, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu me sinto intoxicado, eu me sinto meio blé, eu me sinto meio esquisito, ok? Um dos sinais de que o Panchakarma funcionou bem, a pessoa fala da seguinte forma, eu me sinto agora mais cristalino, eu me sinto agora mais desimpedido, eu me sinto mais agora desintoxicado, eu me sinto mais desobstruído. Isso no Ayurveda significa shirota, shudhi, permitir essa sensação do trânsito do Vata Petikafa da casa para o escritório. Porque o grande problema é a saída, a volta do Costa para o Chaka, é relativamente mais fácil porque tem mais pressão para atravessar a membrana. Aí você vai falar, não, mas sei que membrana é essa? Essa membrana não é uma membrana física em si, ela é uma membrana energética aonde a energia metabólica está mais presente. Isso não faz sentido do ponto de vista ocidental, de uma maneira muito clara. Mas, do ponto de vista das plantas, a gente pode colocar a ideia de que, durante o dia, a planta, ela leva mais energia para os cloroblastos, para fazer fotossíntese ali. Durante a noite, a nossa, digamos assim, cultura ocidental veta um pouco esse aspecto, a gente faz o que é chamado de parte escura da fotossíntese, que é um lugar onde, dentro do que o Ayurveda vai chamar de shaka, a energia metabólica está atuando mais. Então, quando a gente está fazendo o processo de pancha karma, a gente está favorecendo, também, um trânsito desimpedido, um trânsito sem engarrafamento, sem glitz, desse lugar onde ele vem com menos pressão. Sabe, por exemplo, esse exemplo é bom. Quando vem uma onda e ela arrebenta na praia, ela arrebenta com mais força e ela vai mais longe do que quando ela volta, só, digamos assim, pela gravidade. Ok? Então, a onda vindo do mar para a areia é do costa para o shaka. A onda rescindindo da areia para o... Como é que é o nome disso? Da areia para o mar é do shaka para o costa. Se você fizer uma valinha ali, provavelmente a água vindo, ela vai atravessar essa vala e molhar adiante da vala. Quando ela estiver voltando, ela vai estancar nessa vala. Esse exemplo ficou ótimo. Então, o que o Ayurveda, ele, muitas vezes, ele vai falar? Não adianta você fazer um processo de pancha karma sem fazer o que o Ayurveda chama de amapachana, que é tirar essa gordura desses poros, do quanto que os sucos gástricos, eles vão conseguir ser secretados no tubo digestivo, isso do ponto de vista da cabeça ocidental. É como se a gente estivesse desentupindo veia, artéria, capilar e etc. É como que a nossa cabeça ocidental estrutural consegue entender. Mas do ponto de vista ayurvédico, essa transição do mundo lunar para o mundo solar, do mundo mais celular para o mundo mais gástrico. E aí, quando a gente faz esse processo, muito do que a gente come e muito do que a gente respira se torna em energia vital com muito mais facilidade. A gente regula a máquina metabólica do chakra. Porque o grande problema da disfunção metabólica é quando o Vata Pitikafa, enquanto o Doshas, ficam presos dentro do chakra. Aqui a gente basicamente só está falando em palavras sânticas. A gente já está no capítulo 2, então já dá para começar a descrever o processo com conceitos indianos e aos poucos a gente ir criando uma visão mais ayurvédica sobre o processo. E aí, nesse lugar, vão existir algumas substâncias específicas que o Ayurveda vai chamar de desbloqueio de grotas. Vai ter urina de vaca, vai ter gugul, vai ter metais pesados. Vão ter coisas que vão ser bastante específicas para ajudar nessa porosidade, nessa quantidade de acas, desse lugar da água voltando da areia para o mar, voltando do chakra para o rosto. Porque, na perspectiva do Ayurveda, essa pulsação precisa acontecer de uma forma bastante cristalina, cristalina, bastante desimpedida. Aí vão ter diferenças. O que a urina de vaca vai fazer mais, o que o gulo vai fazer mais, ou o que os metais pesados vão fazer mais. Mas, isso traz uma noção importante dentro do conceito metabólico do Ayurveda, que é diferentes camadas de solo metabólico. Se uma coisa está no orá-sadato, vai ser muito mais fácil você jogar ele do orá-sidurácta, que a gente traduz como plágeno de sangue, de volta para o costo. Porque eles são meio que uma zona de transição, tem a ver com a pele, etc. Se ele está no Mamsa e no Medas, que a gente vai traduzir como músculo e gordura, já é médio fácil jogar ele para o sistema do costo. Se ele está no ácido e no Mádia, que a gente pode traduzir como sistema ósseo e medular, e de alguma forma elétrico, nervoso, isso já é um terceiro lugar mais difícil. E se ele está no sistema hormonal, que a gente costuma traduzir o chucradato como sistema reprodutivo. Eu, particularmente, acho que cabe botar o sistema hormonal tanto no Mádia-dato quanto no chucradato. Se ele já está com uma disfunção hormonal, etc., isso ainda é mais tempo para ser tratado. Porque a ideia do Ayurveda é que isso passa de um andar para outro. Um andar metabólico para outro. Para cada andar, ele tem que atravessar, digamos assim, um portão energético, um portão metabólico. leva mais tempo para esse processo ir sendo criado uma pressão reversa e a coisa aí sendo trazendo para o costo. Qual é o sinal, para a gente, digamos assim, amarrar esse ponto, qual é o sinal de que você está com seus, dentro da linguagem do Ayurveda, né, os seus shirotas desimpedidos, que você está com o shirotas shudri. Você simplesmente come e o teu sistema digestivo, ele parece que funciona sozinho. Você simplesmente vai dormir e parece que o teu sistema metabólico está funcionando sozinho. O aspecto de como você acorda com qualidade metabólica é um bom indicativo do tipo, o teu sistema digestivo está ali, seu cocô está ali, tua digestão está ali, tua disposição de energia está ali, etc. Tudo isso tem a ver com esse conceito de shirotas shudri. E ele chega próximo ao nosso conceito de detox, o nosso conceito de ama, que é como a gente no Brasil, no Ocidente, meio que chegou a esse tempo. Mas a noção de detox do panchakarma, de fato, ele vem através mais deste conceito do que o conceito de tirar vata pitikafa só do sistema. Vata pitikafa, como do Oxas no Chaka, ajudam a gente a ter doenças, mas não exatamente essa noção de toxicidade. Ok? E aí, quando a gente, digamos assim, não tem mais só um buraco da agulha, mas tem um buraco de fechadura, vata pitikafa, que não consegue passar pelo buraco da agulha, mas consegue passar pelo buraco da fechadura, consegue fazer o sistema de rodar a, como é que é o nome disso? A fechadura, etc., era destravar a porta metabólica, e você fala, nossa, que interessante, meu metabolismo voltou a funcionar, como ela já não funcionava há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Ok? Então, esse é, digamos assim, a mágica desintoxicadora do Panchakarma, para além do conceito de tratar a ama dos tecidos, coisa que do ponto de vista indiano, não aparece muito. A ama está só, do ponto de vista clássico, no sistema digestivo. Então, você faz a ama pachama, você purifica o sistema digestivo de um material grosso de intoxicação, e aí você tira o vatapitikafa de dentro do chaca, ele joga para o costa, você ejeta ele com vamanaviretina, etc., e aí depois, esse fluxo, esse pulso de vatapitikafa para um lado e para o outro, da casa para o escritório, do escritório para a casa, ele dá essa sensação de desbloqueio de esrotas. Ok? E isso tem a ver com a nossa alimentação mais pesada, de hoje em dia, de sedentarismo, o que faz com que o nosso metabolismo, ele fecha a porta do buraco da fechadura, de um buraco de agulha, e por mais que você esteja relativamente comendo uma comida, razoavelmente alimentação mediterrânea, etc., ainda assim, você tem a noção de que o seu sistema está envelhecendo, tem uma sensação de que ele está ficando cada vez mais difícil de ter vitalidade. vitalidade tem a ver com o conceito de prano também, mas tem a ver com esse conceito de transmissão do locus metabólico, do chaco para o costo, do costo para o chaco, do costo para o chaco, do chaco para o costo, e assim vai. Ok? Para a galera do YouTube, que está tomando uma surra aí nesse vídeo, isso aqui é capítulo 2, e vocês podem acessar o nosso chuin pela porta adequada do capítulo 1. Aqui já está no buraco da fechadura. Bom, vamos às perguntas. Pode perguntar aí, pessoal. Namastê.